Estamos de volta com o Ver Mais. Você já parou pra pensar e avaliar como as redes sociais podem influenciar a vida e a opinião de muitas pessoas hoje em dia? É, por acaso você já foi a um restaurante ou loja e depois que viu uma foto em uma rede social, acompanha os comentários e os elogios, ou seja, elogios, não elogios. Por outro lado, você não foi a um local por causa da péssima avaliação da rede? Você costuma ler, por exemplo, eu vou em tal lugar, mas eu quero ler os comentários, as estrelinhas, o que disseram. Isso acontece muito com hotéis, pousadas, restaurantes. E nessa semana, olha só, o assunto voltou à tona por causa de comentário que um empresário fez depois de receber uma avaliação ruim de uma cliente na rede social. Por causa disso foi criado até um evento, uma farofada, que vai acontecer na Praia Brava amanhã. Mas o que queremos discutir aqui no Ver Mais não é entrar no mérito da questão, desse restaurante, da cliente, enfim. Mas sim debater sobre a influência das redes sociais na nossa vida. E como contornar uma situação depois que ela se torna uma coisa ruim. Então, para falar sobre esse assunto, nós recebemos o professor da Univale, Marco Antônio Pinheiro e o Joel Minúsculo e gerente de mídias digitais. Boa tarde, meninos. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Com quem começo? Por onde a gente começa pelo começo? Eu acho que a gente pode começar pelo começo e falando assim, nessa questão conceitual mesmo. Porque assim, todo mundo fala assim, as redes sociais, as mídias digitais e falam delas como uma entidade. Só que quando a gente fala nisso, na verdade, quando a gente fala dessas redes, a gente está falando de rede de verdade. Nós estamos falando de pessoas que estão conectadas e cada vez mais, mais conectadas pelos celulares, né? Todo mundo tem celular, todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem Face e assim por diante. Então, o que acontece é que está todo mundo muito próximo. Praticamente, né? Quer dizer, a distância física, ela praticamente não existe mais. O que acontece é que as coisas é... Exatamente, está todo mundo junto. Então, nesse caso em específico, o que aconteceu? Algumas meninas, né, que foram na praia e tal, acho que todo mundo conhece o caso, mas o que aconteceu nas redes sociais? Quando uma delas postou, né, aquilo na página e depois ela recebeu os comentários do dono do estabelecimento, o que aconteceu é que os seus amigos ao redor, né, então, eles tiveram acesso àquela informação quase que de forma instantânea, né? Então, a gente pode analisar, sim, a gente chama isso de viralização, né? Então, assim, isso viralizou, né? Viralizou por quê? Porque as pessoas tomaram as dores daquelas meninas, né? Então, quer dizer, poxa, é na Praia Brava, é aqui no quintal de casa, eu vou na Praia Brava. Então, quer dizer, todo mundo vai na Praia Brava, todo mundo se solidarizou com elas. Sim, até porque a praia, a gente até comentava, não vamos entrar no caso em si, mas, assim, a praia é um local que, vamos dizer que... É, exatamente, democrático, né? Exatamente, assim como as redes, né? Então, quer dizer... Público, inclusive. Exatamente, qualquer um pode falar, qualquer um pode postar o que quiser, só que você tem depois o ônus, ou o ônus daquilo que venha, né? Então, quer dizer, e daí eu acho que o Joel pode falar um pouco mais, então, nessa questão, né, do que envolve a crise que aconteceu e do que pode ser feito, né? Então, até, Joel, eu penso assim, né, porque a gente que trabalha com isso, com mídia, ou seja, vamos dizer assim, pra uma empresa que teve uma avaliação que não foi agradável, ou seja, repercutiu totalmente, existe como reverter essa situação e de que forma seria melhor? É possível, sim. É até legal o que o professor Marcos falou, é que a internet, ela serve pra amplificar tudo que a gente tem na nossa vida, todas as formas de comunicação. Ela aproxima pessoas, ela tem um poder, tanto pra coisas boas, quanto pra coisas ruins. Aquela opinião, se por acaso não existisse internet, ela ia falar pra amiga, a amiga ia contar a história pra outra, ia contra a outra. Era o boca a boca. Isso, a internet, ela serve pra amplificar e com mais velocidade a questão. Lá na oficina das palavras, quando a gente orienta os clientes nessa questão, a gente tenta explicar mais ou menos como saúde preventiva. O corpo, nós, todos os médicos dizem, ah, você tem que se prevenir, tem que cuidar, tem que manter hábitos saudáveis. As marcas são como o nosso corpo. A marca, ela precisa ter um tratamento a longo prazo, pra não chegar só quando tá a doença em estágio terminal, ou coisa assim, você tentar remediar. Você tem que fazer o branding, que a gente chama, de tratar essa relação. E durante esse branding, a gente pode fazer um planejamento, que é o chamado gerenciamento de crise. A gente prevê algumas coisas que podem acontecer. Por exemplo, ah, dá uma situação ruim, acontece uma briga, acontece, sei lá, um incêndio. Como proceder ali? A gente não consegue dizer 100% das situações. Mas, se a gente tiver um plano básico, a gente consegue modificar ele a partir da necessidade. O admitir o erro é um deles? Admitir o erro é... Se é que realmente, né? Porque a gente sabe que, às vezes, não estou falando deste caso, mas, às vezes, a pessoa pode escrever uma coisa que não aconteceu, né? Vamos dizer, ou seja, qualquer um escreve o que quiser. Eu não digo admitir o erro, mas a marca tem que ter certeza daquilo que tá falando. Três passos simples que eu posso dar de dicas, assim, que é básico, mas envolve muito mais. Um, a pessoa tem que, primeiro, dizer que tá ciente da situação. Não a pessoa dizer, ah, não, aconteceu, aconteceu. Dá aquela briga. Ou seja, na internet tem que ser rápido. Se a resposta veio, tem que responder rápido. Exercício de simulação. Ah, obrigado, então, por nos avisar da situação. A gente tá ciente disso. Agora que você avisou, a gente vai averiguar, mas, por favor, nos mantém informados, me dá o teu contato, me dá alguma coisa. Daí, a pessoa, o gerente, a gestão ali vai pegar e vai ver. O que aconteceu? Ah, aconteceu isso, isso, isso. Ah, não, aconteceu isso, isso. Acolhe aquela coisa. Olha, você tem que... Traz pra você. Pensa o seguinte, principalmente quando a pessoa tá querendo se divertir, ela não quer ter experiências ruins. Qualquer coisa que fuja daquilo, vai deixar a pessoa frustrada, vai acabar com a experiência da pessoa. Sim. No segundo momento, se tu conseguir oferecer uma segunda experiência melhor pra pessoa, tu vai conseguir reverter a situação. E ao invés de ter uma pessoa falando mal de você, ela vai ter uma pessoa que vai dizer, ah, não, essa pessoa, apesar de tropeçou ali, errar o mano, ela foi atrás, ela é uma pessoa que tá empenhada em reverter a situação e me ajudar. É isso que eu digo, é localizar e reverter. Exatamente. Professor, uma vez postado ali, mesmo que eu apague, ou seja, até que ponto essa informação vai rolar e vai fugir do meu controle? Ela já fugiu do controle, né? Então, assim, a partir do momento que você postou, então você recebeu interatividade, então, assim, as pessoas comentaram, compartilharam, falaram, jogaram pra outras redes, geraram os memes, né? Então, mudaram aquela situação, cada um teve o seu entendimento, então, isso você praticamente não tem controle, né? Isso nós estamos falando somente de, por exemplo, Facebook, Twitter, redes sociais. Se isso foi, por exemplo, num blog de um jornal, por exemplo, como aconteceu nesse caso, então, vários jornais deram essa notícia, essa notícia foi indexada pelo Google, essa notícia nunca mais vai deixar de existir. É que nem elefante, né? Então, quer dizer, quando isso aconteceu... Mas nem legalmente? Não, é praticamente impossível você tirar. Então, porque, assim, o Google, né? Vamos pegar o Google como exemplo. O Google é um índice, né? Então, vamos dizer que eu processo aquela empresa e digo pra ela tirar aquele conteúdo do ar. Aquela empresa pode até tirar aquela postagem do ar, mas, com certeza, essa postagem, ela já foi replicada em outros locais. Nós temos um caso... Entendi. E esse, vamos dizer, esse sparkling que vai, eu não tenho como controlar isso. Não, não tenho. A gente tem um caso, por exemplo, daquela atriz da Globo que teve fotos que vazaram, da Carolina Dickman. Então, foi mais ou menos algo nesse estilo, né? Então, o advogado dela pediu que as fotos fossem retiradas e o advogado dela entrou em contato com o Google. O Google disse, ok, né? Só que você tem que me dar os locais pra eu desindexar do Google. E eram, naquele momento, mais de 50 mil sites. Nossa! Então, quer dizer, é praticamente impossível você fazer essa informação. E isso até aquele momento, né? Porque a coisa segue. Exatamente, exatamente. A gente tem um caso de uma grande empresa de eletrodomésticos aqui no Brasil que é um dos cases básicos aí de... Que a gente fala de marketing digital pros alunos de fail em redes sociais, onde até hoje você coloca o nome dessa... Isso faz em seis anos. Até hoje você coloca o nome dessa empresa no YouTube, por exemplo, e o vídeo... O primeiro resultado que aparece é o vídeo de um consumidor reclamando que gerou esse case. Certo. Então, quer dizer, essas informações, elas não desaparecem, né, Itam? Elas não desaparecem, mas é interessante que se você fizer um trabalho contínuo nas redes, você consegue... Se conseguir agradar mais o público, você consegue ter mais menções positivas. As menções positivas vão soterrar as negativas, porque as pessoas normalmente têm pesquisas que dizem que não passam da quinta página de pesquisa do Google. Se tu conseguir posicionar mais coisas boas antes das ruins... Era isso que eu ia te perguntar. Ou seja, há uma saída. Há uma saída. Que é começar a mudar o comportamento para poder angariar aí comentários positivos. Exatamente. Um trabalho a longo prazo que você vai ter que reverter o público. Existem até marcas que têm os chamados advogados de marca. São marcas que conseguem cativar tão bem as pessoas que essas pessoas acabam defendendo a marca em outras questões. Por exemplo, ah, eu tive uma experiência ruim se está com uma marca de refrigerante. Sim. Daí eu vou lá e posto. Mas as outras pessoas, ah, não, isso aconteceu só contigo. Ah, não, eu sempre tive experiência boa. Deve ter sido um caso à parte, alguma coisa assim, né? Se você conseguir ajudar as pessoas a terem boas experiências, elas vão te ajudar a ter uma marca bem vista. Ah, legal. É a prática com os influenciadores na internet. Hoje a gente ouve tanto falar, né? Certo. Meninos, muito obrigada por terem debatido esse assunto, né? E estarem conosco aqui para falar. E é sempre bom lembrar, né? Que tudo eu posso postar, mas nem tudo me convém. Ou seja, quem posta também a avaliação tem que pensar bem, né? Antes de fazer essa avaliação. E as empresas olharem. Porque às vezes a gente olha os comentários, ali tem um monte de coisa. E eu vejo, ontem eu estava lendo justamente não sobre esse caso, era um outro caso. E tipo assim, dava para ver que o dono de estabelecimento, ele rebatia, rebatia, rebatia. Mas ele não respondia nada sobre aquele ponto em questão que era o preço. Com relação ao preço e tamanho do negócio. Ou seja, isso daí também o cliente tem que repensar, né? Obrigada. Obrigada por estarem conosco. Obrigado.